Estava bebendo na fonte, mas individualmente, assim, cara, por exemplo, tem sempre, né, cara, as bandas que você prefere, as bandas que o outro prefere e tal. Quem compõe na banda aqui mais? Ou é a banda que compõe, todo mundo compõe junto? Todo mundo compõe. As letras sou eu mais eu que faço, mas mesmo assim, o pessoal da opinião também, é um processo colaborativo, vamos dizer assim. E as influencers, cara, eu sou um cara que eu, uma banda que eu curto muito, assim, é Bad Religion, o Johnny no FX. Aí eu sei que o Cadu já é um cara que curte Team Lizzy, que é uma banda que muita gente não conhece, assim. Legal. Então, a gente tem algumas, o Chris já curte bastante Black Sabbath, mas na verdade são bandas que, pra bem dizer, todos nós gostamos, é só que tem um que gosta. Tem um que gosta um pouco mais. Tem um que só pensa nisso, né, e os outros curtem, curtem outras coisas. E vocês colocam a banda de vocês como uma referência, assim, por exemplo, eu não gosto de ficar rotulando, né, cara, porque o rótulo às vezes reduz muito a ideia do que é a sonoridade da banda. Mas vocês colocam uma banda de punk, hardcore, é isso mesmo? Cara, o que a gente costuma dizer, assim, a gente veio do hardcore, a gente sempre foi uma banda de hardcore, mas principalmente nesse meio tempo, esse período mais recente, a gente começou a temperar esse hardcore com outros elementos, e aí principalmente do punk dos 70 e o metal dos 80. Mas a nossa origem mesmo é o hardcore, né, Daniel? Big Clash fazia bastante isso, tinha a base punk e tinha... As influências de reggae, escata... Fala aqui no... Fala aqui no Mickey. O Big Clash nunca deixava de ter a pegada original do punk, então pra gente é a mesma coisa, só que é o hardcore. Então a gente tem o hardcore pra sustentar o nosso peso, e a gente mistura outros elementos de punk e metal, né, tipo Ramones e Black Sabbath. É, dá pra ver que tem a pegada do metal, né, tipo Ramones e Black Sabbath. Na verdade são todos estilos agressivos, né, eu acho que isso aí é uma coisa que tá faltando hoje em dia, então a gente procura achar as semelhanças ali, o peso, a velocidade e a agressividade, isso tudo nos agrada muito. A gente procura achar as semelhanças ali, né, tipo Ramones e Black Sabbath.